Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. E hoje nós vamos continuar no estudo que eu criei de excelência de Leão Deni, quando ele na obra No Invisível, ele está trabalhando sobre a ciência espírita. E hoje vamos acabar esse capítulo que tem dado assim tanta chance para meditarmos, para pensarmos, para avaliarmos o esforço de tantos médios, de tantos estudiosos e, em suma, o esforço dos próprios espíritos, a fim de nos oferecer uma base de pensamento sólida para que tenhamos escolhas, assim, a cada momento melhores. Ele começa dizendo assim, assim, a cada dia, as experiências se repetem, os testemunhos se tornam mais numerosos. E é muito importante nós pensarmos acerca desse fato, porque a doutrina espírita não está alicerçada numa experiência que passou, ela está alicerçada na experiência que continua. É essa continuidade das experiências, é essa possibilidade de observarmos, de constatarmos, é nisso que está a metodologia de sermos espíritas, de nos tornarmos espíritas e, através da doutrina, entendermos um tanto a lógica da doutrina de Jesus para todos nós. Então, as experiências se repetem e eu fiz uma pequena contribuição para o pessoal lá do Instituto de Divulgação Espírita, lá de Arara, de Arara, não, desculpe, de Juiz de Fora, e o tema era a imortalidade e suas consequências. E eu, como vocês sabem, aproveitei e contei os últimos fatos ocorridos com a Tia Diva, com a Tirene, e fui contando que tivemos a constatação mesmo da imortalidade e as últimas notícias sobre o estado delas. E eu fico falando, e é muito interessante, que tanto o mediador, o nosso Gabriel, quanto as meninas que estavam fazendo o trabalho de Libras, elas, no final, falaram assim, ah, vou querer saber muito mais sobre a Tia Diva e a Tirene, porque era algo afetivo e efetivo. É esse testemunho que vem no dia a dia, são essas experiências da imortalidade que a gente vai ter no dia a dia. Então, se torna repetitivos numerosos. Estou lembrando que, no último domingo, estávamos lá com a minha mãe, lendo jornal, estava na casa dela, ela lendo jornal e tudo, e, de repente, ela falou assim, presta atenção aqui. E era um rapaz que havia sido contaminado pela Covid, ficou muito mal mesmo, mas, em um determinado momento no hospital, ele começou a ver, ele começou a ver espírito, ele começou a ver luzes, e aí ele falou assim, então, eu não devo ir embora, não. Ele já estava preparando para ir. E, no final da reportagem, ele falou assim, depois dessa, eu estou vendo que eu vou ter que pensar um pouquinho mais diferente sobre Deus. Então, um fato, e o interessante é isso, ocorrido com alguém que não tem a crença, não tem nenhuma preocupação, nenhum propósito pessoal de divulgar nenhuma ideia, e é essa criatura, não é? É através dessas pessoas que ocorre, através de todo mundo. Quem é que não tem um sonho? Quem é que não tem uma vivência? Quem é que não sente uma presença? Quem é que não tem as chamadas coincidências que vão fechando essa ideia da sobrevivência? Então, Leandrini continua a falar, no seu conjunto, todos esses fatos já constituem uma ciência nova, baseada no método positivo. E é um método positivo por quê? Porque se parte dos fatos para se chegar a uma teoria, para se chegar a uma conclusão. Isso é o método positivo. Existem aquelas outras situações que é a hipótese, a criatura parte de uma hipótese, e a partir dali, ela vai gerando uma teoria. Mas a doutrina espírita, ela vem de uma questão palpável, de uma questão real, de uma observação de um fato, para a partir daí criar essa ciência nova. E Leandrini continua falando assim para nós. Para edificar sua doutrina, o espiritualismo moderno não teve necessidade de recorrer à especulação metafísica. Bastou-lhe apoiar-se na observação e na experiência. Então, aqueles conceitos complicados, e muitas vezes, assim, complicados porque é parte de uma elaboração, de um estudo, de uma elaboração mesmo, filosófica, tudo isso, não. Ele está partindo de quê? Da observação e experiência. É isso. O fenômeno aconteceu. Vamos observar. Vamos ver se ele pode ser repetido ou não. Em que condições ele pode ser repetido. Para a partir daí, esse fenômeno que foi estudado pelo espiritualismo moderno, que é como ele chama também do espiritismo, não se pode explicar pelas leis conhecidas até ali. Então, examinou-os longa e maduramente. Analisou-os depois, através do encadeamento racional, remontou aos efeitos e às causas. Então, é muito interessante, e é nesse ponto que há uma metodologia científica, essa observação do encadeamento, essa observação das causas, essa observação das condições, essa observação dos médiuns. tudo isso é meticuloso, tudo isso é trabalhoso. Trabalhoso. E tudo isso também depende de um tempo. Não é numa hora, vendo um ou dois fatos, que a criatura chega a uma conclusão. É o tempo, até para dar maturidade ao próprio experimentador de chegar às suas conclusões. A intervenção dos espíritos, aí depois, examinou-os longa e maduramente, analisou-os depois, através do encadeamento racional. Eu gosto muito disso. É um encadeamento racional. Não é de qualquer jeito. E muitas vezes, meus amigos, nós nos arvoramos em julgadores, em criaturas que falam, criticam ou aprovam, né? Tanto criticando quanto aprovando os fenômenos. Apenas por um fato, de uma forma precipitada. E, na verdade, não é assim. É longo e maduramente, e tem que haver um encadeamento racional, o que é encadeamento racional? A partir daquilo que já se possui, ir caminhando para aquilo que não se conseguiu ainda. Há um encadeamento. Porque a vida, ela é assim, né? Ela tem um encadeamento. A gente, muitas vezes, é que não enxerga esses grandes elos, essa causalidade que existe em tudo, em a natureza. A intervenção dos espíritos, diz Leandrini, a existência do corpo fluídico, A exteriorização dos vivos só foram afirmadas quando os fatos vieram aos milhares demonstrar-lhes a realidade. É isso que a gente tem que começar a pensar. Né? Vamos dizer assim, inventar roda. A gente pode continuar pesquisando? Pode. Pode continuar a comparar? Pode. Pode continuar a pensar? Deve. Mas a gente já tem um estudo feito, uma base pronta para nós. Isso é uma facilidade muito grande e é até um tributo de gratidão. É um tributo de gratidão para a gente pensar no trabalho, na renúncia desses pesquisadores. A nova ciência espiritualista não é, portanto, uma obra da imaginação. Ela é o resultado de longas e pacientes pesquisas, o fruto de numerosas investigações. Os homens que dela tomaram a iniciativa são conhecidos em todos os meios científicos. Trazem nomes cérebros e respeitáveis. E a gente viu aqui Lombroso, Axtakov, Richer, Simotubierme, todos esses companheiros que são conhecidos no meio acadêmico. Tem um nome fincado pelo trabalho, pelo esforço. Então, todos eles colocaram os seus nomes, a sua experiência, a sua credibilidade, credibilidade para afiançar que viram, não só viram, investigaram, não só investigaram, acataram e aceitaram e a partir dali creem nessa intervenção dos espíritos, na existência do corpo fluídico, da esterilização dos vivos, tudo isso para todos nós, não é? E aí ele continua. Durante anos, foram feitas investigações por comissões de cientistas profissionais. por que isso, gente? O cientista profissional, ele tem a prática e tem, como a gente fala, aquele olhar perconciente, aquele olhar detalhista, ele sabe até onde é que pode haver a falha, onde é que pode haver a fraude e sabendo assim, fica mais difícil de escapar do seu olhar algo que não seja verdadeiro. Então, é isso que passaram um tempo, colocaram. E aí as mais conhecidas, quer dizer, as comissões de cientistas profissionais mais conhecidas, são as investigações da Sociedade Dialética de Londres, da Sociedade das Pesquisas Psíquicas, que durou 20 anos, gente, essa investigação. Leão Denis, na verdade, ele escreve essa obra em mil, deixa eu colocar aqui, me perdoe, ele escreve essa obra em 1911, 1911, então, quer dizer, até 1931, e 1931 ainda estava lá, esse trabalho sendo feito, quer dizer, aliás, até 1911 já estava sendo feito o trabalho e continuou sendo feito um tempo depois. E deu resultados muito bons, mas recentemente a gente viu o senhor Camilo Flamarion, que é um astrônomo, que também entrou nesse campo de observação e de pesquisa. Todos eles recolheram diz Denis, milhares de observações submetidas a um exame severo, a um controle dos mais rigorosos. Então, isso é muito importante para nós. Exame severo e controle rigoroso, porque aí eu fico pensando, às vezes, ah, mas o médium é naquela época, acontecia tudo de qualquer jeito, né? Hoje, se fosse hoje, eles não passariam no teste, observa só, gente, o teste era tão acirrado, eu já até falei, né, que a própria Usapia Paladino, ela chegou a ganhar uma diabetes, doença e tudo, porque imagina a tensão que é você ser cobaia. é isso, era muito sério. E assim, os meios, os mecanismos para o conforto também eram muito pequenos. Então, vamos prestar atenção, e era um cientista, era sério mesmo, naquele momento, o médium era cobaia, ela não tinha aquela visão tão humanista como nós temos hoje. Bem, amigos, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós aqui pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, nesse lindíssimo Jubileu de Ouro, em que estamos comemorando 50 anos com Jesus, no programa Conversando sobre a Mediunidade. Estamos encerrando o capítulo primeiro da obra No Invisível, de Léon Denis, em que ele fala da ciência espírita. Vamos continuar um pouquinho. Qualquer que tenha sido a parte dos exageros, das fraudes, da velhacaria que se tenha podido fazer, destaca-se o conjunto desses estudos, um número tão imponente de provas e de fatos, que não é mais permitido, depois disso, a um amigo de verdade, permanecer indiferente ou silencioso. E essa questão da velhacaria, da fraude, dos exageros, isso existe tanto, 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 que Kardec em um livro dos médios, lá pelo capítulo 27, 28, ele coloca sobre isso, das contradições e mistificações, do charlatanismo e do embuste, ele fala dos meios das fraudes, porque ele também pesquisou, ele também encontrou, e é uma frase que ele diz que é bem assim para a gente pensar, ele fala assim, se abusa até das coisas mais santas, porque não se abusaria da mediunidade. Então, tem os abusos, tem tudo isso que é, eu estou lembrando de uma amiga que fala, é coisa de gente imperfeita. Gente imperfeita faz, comete imperfeições. Agora, não quer dizer que por um fato ter sido fraudado, por um fato ter ocorrido interesse pessoal, mentira, exagero, que o fato não exista. e aí essa, esse é o grande, é o grande link, para a questão científica. A ciência, ela vê assim, olha, isso aqui foi falso, tudo bem, deixa eu caminhar mais um pouquinho, vamos ver se continua falso ou não. E aí, se ele encontrar um ponto de verdade, vai continuar pesquisando ali. E ali, a partir da comparação, da comprovação de vários episódios verdadeiros, se as leis, a metodologia, tudo isso vai sendo estabelecido para aquele tipo de fenômeno, porque também tem isso. Muitas vezes, a gente quer tirar a sopa com garfo, quer tirar lá o caldo com garfo, aí não dá, não é o instrumento apropriado. Então, para a experimentação psíquica, a gente vai ter que usar os instrumentos apropriados, aquele tipo de fenômeno. E como era, como diz Leão Denis, a ciência nova, a ferramenta estava sendo experimentada ainda. Não se tinha um meio efetivo, seguro para analisar, para catalogar. E ele continua dizendo assim, o tempo das ironias fáceis passou, e tem que passar mesmo, gente. porque o que que é ironia fácil? É aquela ironia que não passa pelo crivo da lógica, do bom senso, da razão. É aquela em que eu não me apoio em fatos, eu não me apoio em observação, eu falo porque eu ouvi falar, eu falo porque eu acho, eu falo porque eu quero perseguir, então não tem uma base segura. E aí eu começo a ironizar o outro, eu começo a ironizar as coisas de uma forma leviana, leviana. Então, ele diz, o tempo das ironias fáceis passou, a zombaria não é uma solução, é preciso que a ciência se pronuncie, pois o fenômeno aí está, revestindo tantos aspectos, multiplicando-se tanto, que se impõe a sua atenção. A alma, livre e mortal, se afirma, não mais como uma vaga ideal entidade, porém como um ser real, associado a uma forma, a uma substância, produtor de uma força sutil, cuja manifestação constante solicita a atenção dos pesquisadores. Então, é nesse momento, em que é a alma se afirmando, não é ninguém falando que a alma existe, não é ninguém falando que a alma pode se comunicar, não é ninguém falando que em qualquer momento a alma pode se se manifestar, não é isso não, é o próprio fato se apresentando, então por isso é que o tempo das ironias fáceis passou. Você vai zombar do fato e muitas vezes zombar do fato é se declarar incompetente para analisá-lo, para pensar. Então, esse contato com o fenômeno mostra para todos nós a realidade, a realidade do espírito imortal, não é uma teoria, a realidade. E ele, então, isso vai solicitar o quê? A atenção do pesquisador que quase sempre, meus amigos, era o crítico, era aquela criatura que não aceitava, era aquela criatura que negava e num determinado momento, a pessoa se vê diante daquela daquela realidade. Eu estou lembrando do César Lombroso quando ele, a própria mãe dele vem e fala para ele, e aí ele fica muito emocionado, até porque ela usa de uma expressão muito carinhosa e muito peculiar de tratamento, como ela dizia assim, sou eu mesmo que estou aqui. Bem, desde as pancadas e os simples fatos da tipitologia até as aparições materializadas, o fenômeno espírita desdobrou-se na sua gama ascendente sobre formas cada vez mais poderosas, levando a convicção aos mais céticos e aos mais prevenidos. Então, é isso, né? É desde aquele mais simples, a batidinha que poderia ser o estalado do móvel, que poderia ser qualquer outra coisa, mas aí se viu, né? Que o estalado do móvel, qualquer outra coisa não teria uma vontade própria e essa é a característica da comunicação inteligente, né? Mostrar que há uma vontade ali por trás que não é manipulada pelo pensamento nem pela cabeça de alguém, né? Que pode responder, mas desde a tipitologia, desculpe, até as aparições materializadas em que o espírito se apresenta com todos os aspectos que possui, em que até, e a gente tem isso na obra O Trabalho dos Mortos, né? Nós temos esses, assim, fatos em que o espírito, ele cunha a impressão digital, a impressão digital, né? pelo espírito numa cera ou até numa tinta e depois é feita uma comparação e são vistas as semelhanças como a dizer que ele mesmo, né? E mais, assim, imagens, roupas, jeitos, né? A própria fala direta falando da sobrevivência. E aí, nesse momento, a gente vê que a realidade da vida espiritual ela se sobrepõe a ironia e a zombaria, né? E a zombaria. Por mais que eu seja cético, por mais que eu esteja com ideias preconcebidas, mas eu vou ter que pensar no fato que está ali diante de mim. E ele, então, fala no último parágrafo É o fim do sobrenatural e do milagre. Porém, desse conjunto de fatos tão antigos quanto a humanidade, mal compreendidos, mal observados até aqui, destaca-se agora uma concepção mais elevada da vida e do universo e o conhecimento de uma lei suprema que guia os seres na sua ascensão através dos esplendores do infinito, na direção do bem, na direção do perfeito. Kardec, na primeira parte do livro dos médiuns, que ele intitulou Noções Preliminares, a gente tem quatro capítulos. Há espíritos segundo do maravilhoso e sobrenatural terceiro método quarto sistemas. E é muito interessante quando ele fala do maravilhoso e sobrenatural ele fala o que é maravilhoso o que é sobrenatural é aquilo que está fora das leis da natureza e ele vem com uma questão conheceis entretanto todas as leis da natureza para saber se uma coisa está fora a coisa pode estar fora enquanto é desconhecida daquilo que eu estudo daquilo que eu consegui chegar mas logo após ter descoberto uma lei a gente descobre logo e ele fala até a questão do raio a questão do raio a questão do magnetismo ele vem dizendo quando você descobre aquilo deixa de ser uma brincadeira ou deixa de te assustar para ser algo perfeito para ser algo valoroso para ser algo digno de ser estudado e ele vai concluindo que sobrenatural seria apenas Deus a única coisa que está fora das leis da natureza é Deus e o grande objetivo da gente conhecendo e se apropriando dessas leis é o que? é caminhar em direção ao bem e na direção da perfeição sempre nos lembramos quando os espíritos nos falam no livro dos médiuns o objetivo de nos comunicarmos convosco é provar a vós mesmos que sois um espírito imortal é essa a questão e aí vem aquilo que eu já falei com os companheiros do estudo que a gente fez lá em Rio de Fora a imortalidade e suas consequências porque quando eu me aproprio de que sou um espírito imortal meu ponto de vista em relação à vida vai mudar claro que vai mudar eu vou começar a dar muita importância a coisas que eu não dava importância anteriormente e vou passar a dar menos importância aquelas outras que eu achava que era o máximo eu vou entender a transitoriedade da vida não como algo assim é tolo não mas como algo em que eu tenho que me convoca ao aproveitamento do tempo ao aproveitamento das oportunidades porque eu estou caminhando nos esplendores do infinito na direção do bem e na direção do perfeito muita paz Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia programa conversando sobre a mediunidade Música Legenda Adriana Zanotto